Eu acordei de uma viagem estranha Se eu fosse um passarinho pra onde eu ia voar Talvez fosse pousar na sua varanda Canta pra te acordar lá no décimo andar Eu vejo aviões decolando toda hora Porque o céu é tão cinza aqui na minha rota Tô desviando desses edifícios Porque é tão difícil quando cê vai embora Te levo daqui Pra qualquer lugar que não tenha ninguém Só nós e ponto Pra gente fugir Cê pode escolher o que toca no carro Eu prometo o que eu canto Acho lindo que você sorri com os olhos Mas desvia o olhar quando eu te encaro Eu gosto tanto quando você beija meu pescoço Não sei se você sabe, eu só queria deixar claro Menina bonita me encantou de um jeito Me perco de ver se seu quadril balança Me beija e me conta mais sobre você Nunca sei se você sorri com os olhos Nunca sei quando eu vou te ver Nunca sei quando eu vou te ver Então depois me encontra Te levo daqui Me perco de ver se você sorri com os olhos Pra qualquer lugar que não tenha ninguém Ninguém Só nós e ponto Pra gente fugir Cê pode escolher o que toca no carro Eu prometo o que eu canto Acho lindo que você sorri com os olhos Mas desvia o olhar quando eu te encaro Eu gosto tanto quando você beija meu pescoço Não sei se você sabe, eu só queria deixar claro 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 Não sei se você sabe, eu só queria deixar claro Eu acordei de uma viagem estranha Se eu fosse um passarinho Pra onde eu ia voar